Nenê na mone, na mone, na mone, os caras de gravando tudo, viu? Ativa de mim, ativa de mim, ativa de mim, ativa de mim, ativa de mim. Hoje é sexta-feira, elas querem um pix, ativam as blogueiras, hoje é festa de uísque. Hoje é sexta-feira, elas querem um pix, ativam as blogueiras, hoje é festa de uísque. Ela é santinha, aquieta da favela, ninguém sabe de nada, ela é esperta. Ela é santinha, aquieta da favela, ninguém sabe de nada, ela é esperta. Do ativa dose na tecadela, do ativa dose na tecadela. Repédio e falível, ela apresentou, serve pra estresse e também serve pra dor. Repédio e falível, ela apresentou, ela apresentou, serve pra estresse e também serve pra dor. Ela assentou a dor, passou, 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 é pega para o seu dia que fica para mim. Ela se doa do passou Sua pé pega a farmacêutica Bruno do Levinfort Um oral de feira de Santana Senta bem gostoso Sua pé pega a farmacêutica que me curou de novo Senta bem gostoso Vai mãe, vai mãe Senta bem gostoso Sua pé pega a farmacêutica que me curou de novo Vai, senta bem gostoso Senta bem gostoso Ah, fiz vida Hoje é sexta-feira Festa de uip Ativa as bloqueiras Hoje dois tá no festite Hoje é sexta-feira Elas querem ver Ativa as bloqueiras Hoje é festa de uip Ela é santinha Paqueta, toma bela Ninguém sabe de nada Ela é esperta Ela é quietinha Ninguém sabe de nada Ela é esperta Ela é esperta Doa tipo a dose da check 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 Remédio infalível Ela vem apresentou Serve pra estresse E também serve pra dor É assim ó Serve pra doem e remédio É assim ó Ela se for a do passou Ela se for a do passou Sua pé pega a farmacêutica Ela se for a do passou Ela se for a do passou Sua pepeca farmacêutica que me cura de novo Vai sentando, vai sentando, vai sentando Sua pepeca farmacêutica que curou o vagabundo Bebê tá ligado, vai sentando, vai sentando Sua pepeca farmacêutica que me cura de novo Arrasta pra cima, explodiu, explodiu Eu digo é visto